Oi gente, eu sou a Otávia Soma Vila e aqui na nossa mesa do Limão à Limonada eu vou mostrar uma receita de bolo de abacate com limão. Super fácil e delicioso. Bom, pra começar a gente vai amassar o abacate e misturar o suco de limão. É importante que o abacate esteja bem maduro. Eu vou amassar com o garfo e misturar todo o suco de limão. Vou amassar e reservar. Então aqui eu vou misturar o açúcar, a farinha de trigo e o sal. E vou mexer tudo com o fuê pra distribuir bem os ingredientes. Eu já peneirei a farinha antes e agora eu vou alternar o óleo e a água, aos pouquinhos, sempre mexendo. Depois de incorporar os líquidos, eu vou colocar o vinagre da receita e o último ingrediente vai ser o fermento. A massa tá pronta e agora a gente vai colocar numa forma redonda de buraco no centro, untado e enfarinhado. Essa forma tem 24 centímetros de diâmetro. A massa tá pronta e agora a gente vai colocar no centro, untado e enfarinhado.